Deixe estar, ela não vai mais voltar Deixe estar, ela não vai mais, não vai mais Deixe estar, ela não vai mais voltar Deixe estar O sol falou que não vai trabalhar A estrela do céu brigou com o mar A lua não quer clarear O vento falou, vento falou Que não vai mais soprar O vento falou, vento falou Que não vai mais soprar Tudo isso porque Ela não vai mais voltar E tudo isso porque Ela não vai mais voltar Deixe estar Ela não vai mais voltar Deixe estar Ela não vai mais, não vai mais Deixe estar Ela não vai mais voltar Ela não vai mais voltar A abelha já Deixe estar Ela não vai mais voltar Ela não vai mais voltar Deixe estar Ela não vai mais, não vai mais Deixe estar Ela não vai mais voltar Ela não vai mais voltar Deixe estar Ela não vai mais voltar 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 Ela não vai mais voltar